Opa! Morrei! Não! Ah não, morri! Ah não, cara! Oh, que droga! Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o André e eu vou continuar aqui a minha série do Dead Light, terceiro episódio. Vamos lá! O que é isso aqui no chão? Só água mesmo, né? Como é que quebra mesmo? Epa! Epa, sai daqui, Zumbi! Não! Boa, meu filho! Vem cá, vem! Isso! Vem! Ótimo! Isso aí! Vire! Ó o cenário massa! Aqui não é pra pular pro outro lado não, né? Ah sim! Vamos lá! Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui embaixo. Eu sei que é pra pular, mas deixa eu ver se tem alguma coisa aqui embaixo. Tem! O lente de 100 dólares com uma cara que eu estou beijando em frango. O gelo não tem um revólula por aqui. Mas acho que é engraçado. Vamos lá! Eu acho que na hora que eu pular em cima desse carro aqui vai tocar uma larga. Ele está com a luz acesa. Boa! O que eu estou dizendo? Eita! 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 Olha o zumbizinho engraçado. Ah não. Eu estou para morrer aqui. Morrei, morrei. Eu descobri a parada do machado porque não estava dando certo. É porque você tem que apertar e segurar. Depois que eu subi o vídeo para o YouTube que eu vi, que eu fui ler. O que eu estava dizendo. Eu que sou burro mesmo. Sim. Aqui... É para descer, não acredito. Ah não. Não. Espera aí. Isso. Vamos lá. Esse aqui é um kit médico? É... Estou precisando. Ah, regenerou as duas barras que faltavam. Não. Eu posso ouvir algo. Eu pensei que foi só um. Eu não entendo, cara. Se ele já está morto, onde precisamos de ele? O poder deve ser visível. Eles devem saber que nós estamos guardando a atenção. Quem? Aquelas coisas? Não, eu quero dizer a sobrevivência. Besides, o que você importa? Orders ou Orders? Vamos lá. Vamos pegar o próximo. Ah! Isso é um monte. Ei, amigo. O que mais mais dura? A casa da casa? Ou a casa da casa da casa da casa? Ou a casa da casa da casa da casa? Eu bete você, a cintura, você não pode arrumar. A casa da casa da casa? Ou... 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 Vamos lá. Deixa eu tentar passar corrento. Ah, droga! A nova lei. Eles marcam seus mortos. É algum tipo de mensagem. Como se esse mundo não já está escuro. Não dá pra ficar pericando não. Vamos subir aqui. E depois correr pra lhe bastava. Vamos lá. Corre. Corre, meu filho. Isso. Como é que se agacha? Ih, rapaz, como é que se agacha? Aqui. No LT. Descer daqui e pular pra lá. Não, dá não. Dá não. Vamos lá. Vou chamar vocês pra cá. Ande. Vou derrubar pra cá. Deixa eu ver o que é que está aqui em cima. Não, tem que descer mesmo. Vamos lá. Isso. Boa. Beleza. Está indo bem aqui. Vamos lá. Aqui. Descer devagar mesmo. Eles podem tudo. Tem que entrar mesmo. Tem que entrar aqui mesmo. Pra ele tem. Tem que entrar raro. Tem que ir atrás. Tem que, tem. Tem, tem. Aqui não. Enquanto eu passar aqui esse negócio vai descer, será? Desce não. Zumbi aqui. Estou dormindo. Se bem que zumbi não dorme, né? Eita! Opa! Ah não! Anda! Isso. Aqui. Sim, aqui. Ah tá. Tem que pular um pouco. Isso, boa meu filho. Certo. Vem aqui. O que aconteceu? Ah, aqui tem que puxar para cá. Boa meu filho. Rapaz, eu sou um... Não posso te enganar não. Vamos lá. E esse carro aqui? Esse carro está equilibrado em que? Esse carro está... Dá gravidade? Olha isso. É só falar. Vamos lá. Ela tem uma bolsinha descertada. Ah! Droga. Deixa ele matar logo. Deixa. Deixa. Ah não! Eita! Eita não! Não! Burro! Vai que era esse... Não! Vai! Ah não! Opa! Morri! Não! Não! Ah não! Morri! Ah não! Ah não! Que droga! Que droga! Droga! Que se alfobado! Que já sei. Ok. Agora para cá. Sobe aqui. Isso. Aí daqui. Não! 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 Isso! Ah! Eita! Que pressão velho! Bora lá! Drake! Aqui. Aqui é para ter você mesmo. Você está sozinho então. Vamos matar mesmo. A gente só tem que enfrentar os zumbis. As sombras, né? Vestão só. Porque... Se não é suicídio. Vamos dar um pouco mais. Vamos lá! Vamos lá! Boa, meu filho. Agora é que pular para essa escada, né? Vamos lá! Isso! O que é que sou? Vou correr aqui Boa Aqui, isso O que é que sou? Pode ser A caixa de mosca Isso me faz lembrar do passado Memórias de um tempo esquecido por minha esposa e minha filha Pessoal, eu vou ficando por aqui, o vídeo já está ficando um pouco grande Muito obrigado por ter assistido Se você gostou do vídeo, clique aqui no gostei e adicione os favoritos, tá bom? E se você ainda não está no canal, se inscreve aí, valeu? Falou e até mais